No próximo dia 12 de dezembro, Curitiba realiza eleições para definir o seu próximo presidente no triênio 2021-2023. E o nosso entrevistado de hoje, a última entrevista com os candidatos aqui no site Um Dois Esportes, é com o João Carlos Viali, que disputa essa eleição pela chapa União Coxa. Quem está aqui nessa entrevista com a gente é o Daniel Maluceli, que é editor do Um Dois Esportes. Viali, eu queria te agradecer pela presença nessa entrevista e queria dizer que você vai ter 45 minutos para expor as suas ideias e explicar para o torcedor do Coxa por que você deve ser o presidente do Curitiba nos próximos três anos. E a primeira pergunta para você é sobre o futebol do Curitiba. Queria que você tentasse explicar por que a sua chapa, a sua gestão, o seu grupo, pode conseguir resultados melhores do que a gente vem observando no Curitiba nos últimos anos? Olha, evidente que vencendo as eleições, inicialmente nós vamos fazer uma análise da situação real do Curitiba, de todas as áreas, da área administrativa, da área de futebol. E a prioridade, e é isso que o torcedor Coxa Branca quer, é o investimento no futebol. Quando eu falo em futebol, eu falo em futebol profissional, feminino e, principalmente, o futebol da base. Quando eu falo investimento na base, não quer dizer que nós vamos simplesmente atrás de atletas em estados de maior densidade populacional, tipo São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente aqui no sul do país, trazemos aleatório a esses atletas para o Curitiba. Todos esses atletas, eles serão submetidos a uma análise médica e psicológica e, após o diagnóstico definitivo, será destinado a eles um plano de carreira. Esse plano de carreira é o que vai trazer a curto e médio prazo. Nesse plano de carreira, implica-se, inclusive, o domínio de uma língua estrangeira. E nós achamos que, no momento em que esse atleta for negociado com uma equipe, com um clube de fora, vai facilitar muito o entendimento dele, falando uma língua igual a dos interessados que estiverem nesse atleta. Então, o torcedor pode ficar tranquilo. A nossa vivência, a nossa experiência no futebol, seja ele na Série A ou na Série B, é exatamente o que nós fizemos no passado. Vamos partir do princípio que o Curitiba sofre um desastre e vá para a Série B. Vamos fazer o mesmo que fizemos em 2007, investindo maciçamente em atletas da base e trazendo o clube ao título de campeão brasileiro. Com relação ao futebol profissional, é bom que se entenda que, dentro de um clube de futebol, que é diferente do que você gerenciar uma empresa, você tem que ter uma harmonia entre todos os setores. Essa harmonia entre os atletas, e quando fala harmonia entre os atletas, isso implica em esposa, sogra, cunhados, filhos, família de uma maneira geral, comissão técnica e o corpo diretivo do clube. Se você não conseguir essa harmonia que nós conseguimos realizar em 2007, você não vai atingir aqueles objetivos principais, que são a conquista de grandes resultados. Diário, boa tarde. Todo mundo sabe que o Curitiba vive uma situação financeira complicada atualmente, uma dívida na casa de R$ 270 milhões, segundo o Conselho Fiscal. Eu queria te perguntar, nesse cenário, como que a sua gestão vai fazer para montar equipes competitivas? Nós temos ideia da situação financeira atual do Curitiba. Em torno de R$ 250 milhões, R$ 260 milhões, que deverá chegar até o final do ano, perto dos R$ 300 milhões. R$ 150 milhões, mais ou menos, é uma dívida tributária a curto prazo. R$ 32 milhões é uma dívida com o ProTorque. R$ 36 milhões é o ato trabalhista. E outras são dívidas com a área bancária. Dívida deve ser administrada dentro de uma responsabilidade fiscal. Se nós estivermos na primeira divisão, eu espero que isso aconteça, o investimento de Rede Globo acaba em dezembro. Então, nós vamos em contato com o CBF e Rede Globo, trazer novos investimentos para o Curitiba. Se nós estivermos, lamentavelmente, espero que isso não aconteça na Série B, nós vamos implementar em Curitiba o mesmo trabalho que fizemos em 2007, investindo, não sei se não falhando a memória de vocês, em atletas da base e conquistando, naquela época, o título de campeão brasileiro. Jali, eu sei que o seu grupo tem várias pessoas aí que se especializaram, fizeram vários cursos de futebol, foram atrás de conhecimento para entregar esse conhecimento em benefício do Curitiba. Eu gostaria de saber como que vai funcionar o futebol do Coxa. Como que vocês vão administrar isso, contratações, vocês vão investir em um diretor de futebol para centralizar isso, vocês vão dividir essa responsabilidade. Qual que é a ideia da chapa União Coxa para minimizar os erros e maximizar os resultados do Curitiba? Você falou exatamente no grupo diretivo do Curitiba. Nós fizemos uma união e que temos aí no nosso grupo algumas pessoas altamente especializadas, principalmente na área do futebol. Entre elas o Jango, que tem mais de 12 cursos realizados a nível Brasil, a nível exterior. Temos a primeira mulher em 111 anos, que vai nos ajudar e é muito importante na vida do Curitiba. Ela, pessoalmente, já realizou mais trabalhos do Curitiba que cinco integrantes de outras chapas. Então, o investimento no futebol profissional, que será comandado pela minha pessoa, que está lá diariamente no CT, conversando com os atletas, conversando com a comissão técnica. Nós teremos, porque todo clube do futebol mundial tem, um diretor de futebol e um coordenador de futebol profissional remunerado. Não existe no futebol mundial, se vocês fizerem uma pesquisa, clubes que não existam, não tenham esses cargos preenchidos, como alguma chapa vem apregoando, que isso vai acabar. Isso mostra, evidente, a inexperiência de algumas pessoas com relação a como funciona uma equipe, um clube de futebol. Então, pode ficar tranquilo. Nós teremos o diretor de futebol, nós teremos o coordenador de futebol, todos eles comandados pelo nosso grupo, em especial pela minha pessoa, pela vivência e experiência que eu tenho. 60 anos dedicados ao futebol paranaense, ao futebol brasileiro, 8 anos de federação paranaense de futebol, tendo com isso um relacionamento muito grande com a área administrativa do futebol, não só paranaense, como futebol brasileiro. Isso tudo vai fazer a diferença. Antes do Daniel completar, queria saber, nessa questão aí, você já tem esses contatos com esses nomes aí para o diretor de futebol? Isso já tem adiantado, caso vocês sejam eleitos, para começar a trabalhar já no dia 19? Olha, existe, evidente, vários nomes. Você sabe que quando você participa pela tua amizade, pessoas ligam para você, nomes são oferecidos. No momento, a nossa ideia é o Curitiba Futebol Clube, tentar tirar o Curitiba dessa situação caótica que se encontra, trazendo ao torcedor, não promessas vãs, trazendo para o torcedor a realidade do que é o futebol. Nós não estamos oferecendo ao torcedor a construção de torres residenciais e comerciais dentro do Alto da Glória. Nós estamos oferecendo ao torcedor um investimento maciço no Couto Pereira, trazendo a esse torcedor conforto e, principalmente, segurança. Estamos pensando, priorizando o torcedor do Curitiba na curva dos fundos, criando um setor com valores mais acessíveis a esse torcedor de baixa renda. Isso não são promessas vãs, são promessas fáceis de realizar, do que chegar e tentar enganar o torcedor, dizendo que vamos demolir o estádio, vamos demolir a curva dos fundos, a curva de entrada, criando ali torres residenciais para um clube que deve 300 milhões de reais e vamos tirar dinheiro da onda. Nós não estamos oferecendo maquetes, não estamos enganando o torcedor. Todas as nossas propostas são viáveis e em condições de serem realizadas. Yali, você citou agora na sua resposta anterior sobre a Mariana Líbano. Eu queria até te perguntar qual vai ser o papel dela no seu G5, ela que é a única mulher concorrendo entre todas as chapas ao membro da diretoria, e também o papel do ex-presidente Giovanni Gionedes, que é um aliado político seu. O senhor até já comentou que ele poderia participar de um G6 invisível. Qual seria o papel do Gionedes e da Mariana no grupo de vocês? O Gionedes, quando me procurou antes da pandemia, em março, para que eu fosse candidato a presidente, ele tinha a ideia de criar uma união entre as diversas correntes políticas do Curitiba. Ele achava que o Curitiba, para ter sucesso na sequência, haveria necessidade de uma formação de um grupo que se unisse em prol de um bem maior, que seria o Curitiba. Começamos fazendo uma reunião numa terça-feira no escritório de Gionedes, em que todas as correntes políticas apareceram. Marcamos uma nova reunião para sexta-feira. Lamentavelmente, nessa reunião de sexta-feira, o folador não apareceu. Apareceram dois integrantes da chapa, o Balão e o Prosdóximo, dizendo que eles não aceitariam participar de nenhuma união e ficariam fora e iam caminhar na eleição simplesmente com pessoas do seu grupo. Na sequência de outras reuniões, a atual situação também resolveu se retirar, mas restou um grupo muito importante. Nesse grupo importante do Jango, da Mariana, do Espeto, que foi até inclusive uma indicação de Gionedes, o Gionedes, por envolvimento dele com a política municipal, pelo envolvimento com as atuais eleições, ele se colocou à nossa disposição, colocando o seu escritório de praticamente quase mil advogados à nossa disposição, participando de reuniões necessárias e nos ajudando a equacionar a dívida e eventuais processos trabalhistas que poderiam recorrer. Muito importante a participação do Gionedes pela experiência que ele teve no passado e estar do nosso lado e nos auxiliando naqueles momentos necessários e decisivos. Viali, você estava citando aí esse histórico, a gente sabe que nessas eleições... Só uma interrupção. O Daniel perguntou qual a função da Mariana. A Mariana, junto com o Jango e o Espeto, vão participar da integração com o torcedor, que é muito importante para nós. Além dessa integração com o torcedor, ela vai visualizar principalmente o futebol feminino e a assistência social, o que ela já vinha fazendo dentro do Curitiba no passado. Entendi, desculpa pela interrupção, mas eu queria pegar o gancho ali que você estava comentando, todo esse cenário de eleições, que a gente teve muitas conversas, muitas reuniões sobre união, uma tentativa, duas tentativas. Houve um movimento grande para se tentar. No final das contas, não se chegou a essa união, mas numa dessas reuniões, você disse que o que te interessava era o cargo de presidente. O que você queria era o cargo de presidente. Você já passou por várias funções no clube, queria que você explicasse por que esse cargo é tão importante para você. você já concorreu duas vezes ao cargo de presidente do Curitiba, uma vez em 2007 perdeu por um voto para o Jair Serino e na eleição passada você perdeu por 162 votos para o Samir Namur. Queria que você explicasse essa questão toda, dizer também que peso essas derrotas tiveram na tua vida pessoal, você que é um coxa branca roxo e o aprendizado dessa derrota na última eleição. O que isso pode te ajudar a levar à eleição dessa vez? Sonho meu ser presidente do Curitiba. Eu não queria ser cobrado no futuro por um torcedor que diga puxa vida, no momento em que o Curitiba mais precisou, o Viaglia se negou a participar e de nos ajudar. Então, por isso eu sou candidato. Com relação às reuniões que nós fizemos, se não houve uma participação 100% dos grupos das correntes políticas, nós obtivemos uma participação muito grande do grupo do Jango e alguns dissidentes, alguns do setor da situação e outros de outros setores. Seria até infantilidade um candidato que dissesse ah, fulano no passado estava no outro lado, então não quero hoje o seu apoio. Nós estamos trazendo o apoio de várias pessoas, inclusive do grupo da situação atual, isso é muito importante. Com relação ao porquê do cargo, naquela eleição, naquela primeira reunião, eu disse que a mim interessava o cargo de presidente. A mim foi oferecido várias vezes, desde a eleição de 2017, um cargo remunerado como coordenador de futebol de Curitiba, cargo esse que poucas pessoas recusariam pelos valores, pelos salários mensais, mas eu recusei, dizendo que eu preferia ser candidato a presidente. Mas deixei bem claro que eu ajudaria o Curitiba e que se dentro da reunião houvesse um nome de consenso, eu abriria mão da minha candidatura, ajudaria essa pessoa, mas não gostaria de participar como G5, ajudando por fora naquilo que fosse solicitado por um bem maior do Curitiba. E, Ali, eu queria agora te fazer perguntas mais relacionadas ao futebol, afinal de contas, o Curitiba é um clube de futebol e o torcedor quer resultado esportivo. Entre contratações, como que você planeja essa sequência de três anos, gastos com elenco, que tipo de jogador que você imagina mapear no mercado, jogadores jovens, emprestados, jogadores mais velhos, experientes, qual é o perfil de elenco que você gostaria de montar, caso fosse eleito-presidente? Nós vamos utilizar a inteligência que o Curitiba já existe, pelo que eu tenho conhecimento, existe toda a aparelhagem necessária e vamos utilizar os aplicativos necessários para a contratação de novos atletas. É evidente que nós não vamos só contratar através de vídeo, o vídeo também será utilizado, mas a minha opinião, com a formação de um clube, é a formação de uma equipe mista, com cinco ou seis atletas de maior experiência, mesclando com atletas da base, trazendo aí aquela integração necessária para que você obtenha grandes resultados. E sobre treinador, e qual é o perfil de técnico que você gostaria? Você cita que é um técnico moderno, que tem uma certa experiência, e que saiba trabalhar com base, mas tem algum nome, alguém que você se espelha? A gente tem um caso aí de um ídolo do Coxa Branca, que é o Alex, que ele, logo ano que vem, ele vai começar essa carreira, ele é um nome que passa pela cabeça de vocês? Olha, eu vou dizer para vocês, o sucesso de um treinador é diretamente proporcional àquela equipe que você monta e entrega para ele. Se você tem uma equipe que não tem um índice técnico alto, você pode trazer o técnico que você quiser do futebol mundial, e não vai chegar a lugar nenhum. É evidente que, dentro dessa ideia nossa de priorizar bastante a base, nós queremos um técnico atualizado, moderno, e que principalmente tenha, goste de trabalhar com atletas jovens. Vários, aqui eu vou repetir o que ele disse no começo. Quando você é candidato, você não é nem presidente, quando você é candidato a presidente, e pelo nosso passado, eu já recebi em torno de 10 ou 15 ligações de gente que eu conheço, que está no futebol, falando em nome de profissionais, de coordenadores, quer dizer, o momento atual nosso é ganhar a eleição. E depois pode ficar tranquilo, com calma, com análise de todo o grupo, nós vamos trazer aqueles nomes que realmente interessam e que o torcedor curitibano vai ficar satisfeito com aquilo que nós trouxemos para dirigir o Curitiba. E, Alio, você tem uma trajetória longa no Curitiba, trabalhou no clube em diversos cargos, fui médico no título de 85, e hoje, aos 77 anos, você tenta, mais uma vez, ser presidente do clube. O que o torcedor pode esperar de você? E uma pergunta bem simples, como você fez para se atualizar diante de tantas mudanças que a gente viu e a gente vê ocorrendo, principalmente na questão de departamento de futebol dos clubes? Sou médico, ortopedista, ligado à Universidade Católica do Paraná, que eu saí há poucos anos, o que implica numa atualização permanente e constante dentro da área da medicina. Essa mesma atualização que permite, nós fizemos com relação ao futebol, sempre acompanhando, estarmos presentes nas grandes decisões, nos grandes acontecimentos, mas sabemos que o futebol de hoje, o futebol de hoje, não mesmo de 20 anos atrás, mas para isso, eu conto com um grupo, né, nos gestores comigo, que são altamente especializados em cursos, principalmente o Django, né, em cursos que fez no país, no exterior, e tendo, usando aplicativos, toda a tecnologia existente, existente, para que nós realmente possamos trazer para o Curitiba aquilo que melhor existe na atualidade do futebol profissional, não só paranaense brasileiro, mas também do futebol mundial. O Django, vamos dizer assim, ele vai ser o teu braço direito nessa parte do futebol mesmo, Viali? Não, não foi definido ainda as situações entre esses cinco. Todos vão trabalhar em conjunto, aqui eu vou repetir aquilo que eu disse para vocês, no momento, a responsabilidade pelo futebol do Curitiba recai sobre a minha pessoa. Ganhando a eleição, nós vamos definir realmente após o diagnóstico do clube, de todas as áreas, da área de futebol, da área administrativa, na área administrativa, é bom que se frise, nós pensamos em criar cursos para todos os nossos funcionários, para que realmente eles se especializem cada vez mais, trazendo um benefício maior para o nosso clube e com calma, com tranquilidade, esses nomes serão trazidos ao nosso conhecimento e nós vamos escolher com calma e com toda a segurança possível para que não possamos errar. Nós sabemos que vamos cometer alguns erros, tanto na contratação de atletas, quanto na avaliação. Eu quero deixar bem claro aqui, que o nome da nossa Sapa era União Coxa e vencendo a eleição, nós não vamos fazer caça às bruxas, entrar como alguns candidatos estão apregoando que vão despedir todos os funcionários. Os nossos funcionários, os funcionários que estão hoje no Curitiba, podem ficar tranquilos, eles serão avaliados criteriosamente e ninguém será perseguido pelo fato de ter sido nomeado por este ou aquele. se ele produz e a sua produção é útil para o Curitiba, ele vai continuar trabalhando tranquilamente. E, Ali, eu queria te perguntar qual é a sua avaliação da gestão do Salim Namur em relação a futebol, orçamento, patrimônio? Qual é a sua avaliação como um todo do atual presidente? Olha, você faz uma pergunta. Qual a avaliação do atual presidente? Nós estamos fora do clube. A avaliação que eu posso fazer é pelas informações prestadas por vocês da imprensa. São vocês que trazem para nós as informações do que está ocorrendo dentro do Curitiba. Mas, independente disso, as informações que nós temos a respeito da atual situação, que apesar de ele ter tido uma grande infeliz... não ter sido feliz com relação ao futebol, algumas realizações na parte administrativa, como reforma do CT, a parte administrativa dentro do clube, foram assim feitas de maneira produtiva e que quem assumir vai realmente pegar um clube teoricamente bem administrado. teve azar. Se tivesse sido eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, se tivesse ganho um campeonato paranaense, provavelmente a situação dele nessas eleições seria completamente diferente. diferentes. Jale, a minha próxima pergunta, eu sei que você está deixando bem claro que você é candidato ainda, você não está dentro do clube, não tem uma questão, várias informações da situação, mas eu gostaria de saber, com o planejamento de vocês, imagino que há um plano A e um plano B para pegar o time na Série A no ano que vem e o time na Série B hoje a briga contra o rebaixamento é uma realidade, o Curitiba está brigando para não cair. Quanto começar esse trabalho novo, essa gestão nova na Série B atrasaria os planos de vocês e tornar o Curitiba de novo um clube competitivo de verdade? Você pergunta se o clube na Série A tem um plano e na Série B tem outro plano. O que me levou a ser candidato a presidente foi exatamente um plano de 10 anos que tem o clube hoje. E esse plano de 10 anos ele é um plano para ter uma sequência e que implica na aplicação desse plano tanto o clube esteja na Série A como na Série B. É evidente que você na Série B terá dificuldades muito maiores. Eu vou aqui citar até um fato que aconteceu em 2007 quando nós tivemos a intenção de trazer o lateral direito que naquela época estava no Botafogo o Rui com o apelido Cabeção. O empresário dele o Márcio Bittencourt esteve conosco em Curitiba almoçando passamos o dia juntos e ele queria um salário de 50 mil reais quando o Giovanni tinha liberado em 25. Na conversa com o Giovanni ele liberou esse salário para o atleta eles viajaram ficaram de nos dar resposta em 48 horas dois dias depois o Márcio me ligou dizendo que agradecia atenção o carinho que nós tínhamos tratado com o atleta mas que ele preferia ir jogar no Figueirense embora o salário fosse igual porque o Figueirense naquele momento estava na primeira divisão e seria mais vitrine para a carreira dele de futebol. você na Série B isso já tive experiência própria você vai ter muita dificuldade em trazer atletas do futebol brasileiro que a maioria deles não quer participar então vem aí a vivência a experiência o relacionamento com empresários que nós temos no futebol brasileiro para que possamos realmente montar espero que isso não aconteça mas se acontecer uma equipe tecnicamente competitiva na Série B do futebol brasileiro mas quando eu me refiro também a queda da Série B a gente tem uma situação que é a perda brusca de receita de televisão que o Curitiba teria na Série B a queda é muito grande compensar isso aí como que vocês imaginam fazer caso o time caia A perspectiva de queda financeira é em torno de 60 milhões se o Curitiba cair para a Série B e é evidente que isso vai trazer uma dificuldade muito grande daí vem o nosso conhecimento com os clubes do futebol brasileiro os clubes embora nós tenhamos hoje diretores e presidentes diferentes o meu relacionamento com equipes do futebol brasileiro no clube dos 13 que era que eu compareci sempre foi muito bom então nós vamos visitar esses clubes tentando na base de São Paulo de Grêmio enfim de Palmeiras que existe um bom relacionamento o empréstimo de jogadores que tem um futuro pela frente que esses clubes que não tem condição de jogar nos seus clubes e trazer esses atletas para o Curitiba para que possamos ter uma equipe competitiva tecnicamente viável a custo baixo Viali nas propostas da sua chapa divulgadas nas redes sociais consta lá que é preciso restabelecer urgentemente o retorno do DNA coxa branca o que significa restabelecer o DNA coxa branca na sua visão? O que significa restabelecer o DNA coxa branca? o Curitiba sempre foi caracterizado o time do povo o Curitiba nunca foi um time de elite nós temos aí outra equipe no futebol brasileiro paranaense que mudou inclusive a sua perspectiva tinha até era usado como cartola depois passou com a ser chamado de pudro com todo respeito ao pudro eles não tem nada a ver com isso é evidente que você no futebol você tem que ter dentro dessa sua pergunta você tem que ter um respeito muito grande com o torcedor a nossa prioridade é o torcedor é investir no torcedor nós temos dois G5 dois G5 que são oriundos de torcida o Espeto e o Jango eles foram fundadores de torcida eles sabem como funciona quer dizer o nosso relacionamento com as com as torcidas do Curitiba com o torcedor de uma de uma de uma maneira geral vai ser bastante viável eu pretendo permanecer no Curitiba diariamente e vou abrir um canal de comunicação nós vamos criar uma ouvidoria para que esse torcedor entre em contato todas as respostas todas as perguntas terão a resposta se houver necessidade de uma conversa mais intensa mais profunda nós vamos chamar esse torcedor ao Curitiba vamos conversar com ele vencendo a eleição com o nosso nome da chapa aqui atrás diz União Coxa nós vamos abrir o clube a todas as correntes políticas vamos convidar os perdedores que tragam suas propostas para a nossa gestão essas propostas serão analisadas com carinho com profundidade e aquilo que for viável para o bem do Curitiba ela será aceita e nós daremos o mérito a quem trouxe essa proposta é isso que nós pensamos no Curitiba nós vemos o futuro do Curitiba como uma união muito grande entre todas as correntes políticas que quiserem participar serão convidados para isso se vão aceitar ou não é outro problema Viale já que você citou essa questão citando o Atlético aí indiretamente gostaria de saber qual que seria a tua maneira de relacionamento com o Atlético com o Paraná com os times paranaenses a gente tem várias questões que os clubes precisam se relacionar muitas vezes questão de televisão tem o campeonato paranaense queria saber a tua opinião sobre o relacionamento com os rivais o nosso relacionamento com os rivais principalmente os clubes do Paraná vai ser muito importante nós temos que dissociar o futebol em campo os 90 minutos a disputa do campeonato com a união de vários clubes trazendo um benefício não só para o Curitiba mas para todos de uma maneira geral então esse relacionamento com todos os clubes não só do futebol paranaense mas do futebol brasileiro é muito importante se você quer atingir aqueles objetivos necessários para você ser um clube que você falou resgatar o DNA que seja novamente o time do povo que nós possamos trazer para a face dos nossos filhos dos nossos netos aquele sorriso que hoje é difícil de ver estampado porque o adversário ganha títulos até vou comentar que semana passada nós tivemos nos visitando uma pessoa que foi uma festa em que tinha 30 crianças dessas 30 crianças 19 eram atleticanas uma coxa branca e as outras crianças torciam para outros clubes do futebol brasileiro então o nosso DNA o Curitiba time do povo que nunca foi time da elite é isso que nós pretendemos de um trabalho conjunto de um trabalho constante resgatar para que realmente nós possamos ver na face do torcedor curitibano a alegria de na segunda-feira poder desfilar pela nossa capital com a nossa camisa e não deixar ela guardada na gaveta porque tem vergonha de ostentar o nosso incentivo publicamente no dia de hoje e ali ao longo dos últimos anos nós vimos vários projetos serem apresentados para reforma do Conto Pereira ou até mesmo construção de um novo estádio em outras regiões da cidade eu queria te perguntar quais são suas propostas em relação ao Conto Pereira e também em relação ao CT e todo o patrimônio do clube olha essa tua pergunta com relação a estádio que viveu no passado em outros locais da cidade o Curitiba tem hoje um estádio central em que o nosso torcedor ele vem da Praça Rua Barbosa ao Conto Pereira a pé o nosso investimento vai ser maciço no Conto Pereira implica isso em segurança e conforto para o nosso torcedor não há necessidade nós não vamos trazer maquetas nós não vamos enganar o torcedor com promessas de construção vou repetir de torres residenciais isso é o maior absurdo que eu já ouvi nos meus 60 anos de história de futebol construir duas torres dentro do Conto Pereira quem é com sã consciência que vai querer morar dentro do estádio de futebol então não existe nada de nossa parte vocês não ouviram em nenhum momento promessas que não são viáveis e que não podem ser realizadas o que nós estamos trazendo para o torcedor a nossa promessa é muito trabalho não só minha de todo o grupo G5 abrindo o clube a todas as correntes políticas investindo maciçamente no conforto e segurança para isso nós temos a presença no G5 do Luciano que é um engenheiro civil com 27 anos de sucesso dentro do Paraná com um grupo de 500 funcionários que vai fazer o possível e o impossível para que você torcedor tenha conforto e segurança dentro do nosso estádio Giali a gente tem a chapa União Coxa posicionada como oposição e tem uma outra chapa que indiretamente você citou que é a do Folador a Curitiba Ideal que também se posiciona como oposição mas eles dizem que eles são a verdadeira oposição citando aí uma ligação entre vocês e o grupo do atual presidente e candidato Samir Namur eu gostaria que você pontuasse para a gente e para o torcedor que está assistindo se existe qual é a ligação que você tem com o Samir se ela existe e quais as diferenças da sua chapa para a chapa do Folador que as duas se colocam como oposição qual é a grande diferença para o torcedor o sócio que for votar por que a sua chapa é diferente da do Folador eu vou repetir a sua pergunta aqui você pergunta qual é o nosso relacionamento com a chapa da situação e qual é o nosso relacionamento com a chapa do Folador que se declara realmente a oposição são duas oposições a nossa chapa que é uma posição a situação e a chapa do Folador que na minha maneira de pensar no momento que ele se recusou a participar da União ele passou a ser a maior oposição dentro de um bem maior que era o Curitiba Futebol Clube então realmente eu concordo com eles que são a verdadeira oposição contra um destino melhor para o Curitiba a nossa chapa de oposição com relação ao nosso relacionamento com a chapa atual da situação não passa daquelas reuniões que foram comandadas pelo Giovanni e o Nedes entendeu o nosso relacionamento com eles de bom dia boa tarde de noite existem pessoas que participaram da chapa da atual situação que hoje estão do nosso lado existem pessoas da chapa do Jango que estão do nosso lado e existem pessoas na chapa do Curitiba Ideal entre elas o Zofolador que em 2017 fazia parte da minha chapa ia ser o diretor financeiro naquela época eu era o melhor candidato e de repente três anos depois ele se declara oposição a minha pessoa o que ele pensava três anos atrás mudou em três anos em 36 meses ele que tem que explicar o que aconteceu nesse período Yali o senhor acha que é possível em um prazo curto nos próximos três anos o Curitiba conseguir resultados esportivos importantes como por exemplo figurar na parte de cima da tabela do campeonato brasileiro entre os oito primeiros dez primeiros avançar na Copa do Brasil que cenário que você imagina para o futuro presidente olha tudo vai depender evidente vamos esperar que o Curitiba consiga permanecer na Série A aí você tem uma maneira de trabalhar se lamentavelmente o Curitiba for para a Série B é outra maneira o que é importante que seja dito e eu escutei muito isso durante os três anos aliás durante três anos eu perdi uma eleição e fui chamado de presidente durante esses três anos presidente 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 era muito cômodo para mim ser chamado de presidente sem ser cobrado por nenhuma atitude mas ouvi muito de empresários de sucesso no Curitiba se você for candidato e você for o presidente nós vamos ajudar o Curitiba na situação atual nós não vamos ajudar então não tenha dúvida de que pelo meu conhecimento e relacionamento da cidade de Curitiba nós vamos trazer para o nosso lado uma gama muito grande de empresários que gostam e vão ajudar o nosso clube a última vez que você trabalhou no futebol propriamente dito foi então em 2017 naquela série 2007 naquela série B você acha que o futebol o relacionamento mudou tanto assim ou você acha que você vai encontrar um cenário parecido nessas tratativas com empresários olha você acabou de falar que a última vez que eu trabalhei no futebol foi em 2007 eu gosto de deixar as coisas bem claras eu fui convidado pelo grupo em 2019 nós trabalhamos naquela época quando nós assumimos o clube o Curitiba tinha 16 pontos conquistados nós fizemos 45 29 pontos e fomos e lamentavelmente caímos eu não tenho nada a esconder na minha vida esportiva nós temos aí candidatos que foram como o Folador ele foi diretor da chapa do Bacelar e não sei por que esconde isso trabalhou lá meses não conseguiu realizar o que eu pretendi e caiu fora cabe a ele explicar porque não gosta de falar nesse assunto eu falo sobre qualquer assunto dos meus 60 anos de dedicação ao futebol paranaense e brasileiro e aí ali por que que você acredita que a sua gestão merece comandar o Curitiba nos próximos três anos e não a continuidade do Samir Namur ou o outro opositor Renato Boa pergunta porque eu acho que nós devemos comandar pela nossa pela nossa pelo conhecimento e experiência principalmente pela presença de um plano muito bem elaborado estudado registrado em cartório desde fevereiro de 2019 aliás é bom lembrar aqui que alguns candidatos estão usando itens desse nosso plano mas o plano está registrado em cartório desde fevereiro de 2019 então se houver alguma semelhança entre esses planos é bom fazer um levantamento e ver quem usou ou usou fatos que já estavam colocados no passado então a experiência a vivência a vivência de do nosso G5 e que nós mostramos sempre a público todos os participantes do nosso G5 são elementos que tradicionalmente são todos coxa branca não tem nenhum G5 com declaração escrita que o clube do coração é outro clube do futebol brasileiro entendeu então são cinco nomes realmente que se você for no laboratório hoje e for tirar o sangue são de sangue verde Viale você tem citado aí várias vezes durante a entrevista sobre a união que o grupo de vocês formou a maioria da sua chapa ela vem daquele grupo sangue verde que foi pelo qual você se candidatou na última eleição mas como também foi citado tem pessoas que faziam parte daquele movimento do Samir tem pessoas que estavam na candidatura do Pedro de Castro em 2017 o Jango era candidato ao G5 então existe uma mistura bastante grande eu gostaria que você reforçasse você dissesse assim o quão sólido vocês estão porque a gente já viu acontecer na gestão do Bacelar um esfacelamento de uma gestão logo no início isso aconteceu na gestão do Bacelar em 2015 o G5 rachou porque havia pessoas que pensavam de maneira muito diferente queria saber se você avalia isso como um risco isso pode acontecer com vocês também é evidente que isso pode acontecer o que aconteceu no passado a divisão mas eu quero dizer para você o seguinte a idade a experiência a vivência do dia a dia nos traz assim a condição de saber escutar e definir com os nossos companheiros aquilo que é melhor para o Curitiba nós vivemos no Curitiba um regime presidencialista a palavra sempre será do presidente a palavra final mas eu tenho por hábito e isso já tenho demonstrado durante a campanha e nós vamos escutar todos os nossos companheiros do G5 vamos escutar também os companheiros de outras correntes políticas que queiram nos auxiliar sem problema nenhum e vou repetir aquilo que for melhor para o Curitiba é aquilo que vai será definido embora possa estar contrariando a minha posição algumas vezes Qual seria o seu grande sonho caso você seja eleito no final da tua gestão o que você gostaria de realizar no coxo? O meu grande sonho no final dos três anos é nós podermos partir para a próxima eleição uma chapa única de consenso em que todas as correntes políticas do Curitiba estejam unidas esse é o grande sonho que eu tenho E esportivamente o que você gostaria de ver? Olha se você esportivamente se você tiver uma equipe técnica altamente competitiva conseguir os melhores resultados possíveis para que o nosso torcedor tenha novamente alegria estampada em suas faces e aí o que você faz o que você o que você faz isso é o que você faz A CIDADE NO BRASIL